Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como fazer a montagem aí de nosso batente aí, ó. Já fiz o primeiro encaixe ali, ó. Pegamos a espessura do batente, fazemos a medida ali, fazemos o risquinho ali com espada, fazemos o encaixe, aí já encaixamos ali como eu já encaixei, aí agora é só puxar a treina aí pra fazer a medida aí da largura que vai ficar. A porta é de 80, eu vou deixar com 80.8, os 8 fica pra folga da porta. Lembrando, pessoal, que sempre de regular o disco da máquina aí pra ficar sempre na mesma profundidade aí do batente aí, ó. Esse encaixe aí fica na mesma profundidade pra ficar bem legalzinho. Vou deixar aqui com 80.8. Agora eu vou colocar no esquadro o disco, bem legalzinho, fazer o corte. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Depois de aqui, pessoal, é somente colocar ela no esquadro, fazer as travas pra quando for colocada no lugar ela ficar bem legalzinha no esquadro e não sair do esquadro. Pra ficar show de bola. Na hora de botar a porta não tem problema. Agora, pessoal, eu vou colocar ela no esquadro, colocar o nosso batom tá aí no esquadro, colocar as travas aí, ó. E vou fazer a medida daqui de cima, ó. E vou fazer a medida daqui de cima, que é 80.8. Essa mesma medida de 80.8. Vou fazer no meio e no final lá embaixo. pra ela ficar totalmente toda de uma olhada só. Depois de colocada essa ripa aí, pessoal, é só colocar o esprego dos lados aí, pra quando for colocá-lo no lugar, o esprego ficar dentro da massa. Vai ficar bem legalzinho. A marreta, a ripa... Sempre também, pessoal, colocar uma pelo outro lado. É... Pra não correr isso dela fechar um lado, ficar fechado pelo outro lado. Depois de pegarmos esse lado aí, essa ripa desse lado aí, pelo outro lado, pegar mais pelo menos uma, pessoal, pra não correr isso dela fechar. Deixa a espada. Ó... Deixamos o esprego sempre aí, pra conferir, pra ela não sair do esprego. O segredo todo, todo o segredo tá aí, pessoal. O esprego sempre aí, ó. aí depois de colocar essas travas aí o esquadro pode sair que ela não vai sair mais de um esquadro depois aí é só fazer a medida do final e colocar a do meio e a do final e tá pronto aí nosso batendo depois dele todo montado pessoal é só encerrar aí a sobra da parte superior aí que ele vem com sobra e acaba dirigindo, pegando, dirigindo para onde ouvindo uma música dessa, o fone do ouvido é muito bom oi 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 e aí e aí e aí e aí essa medida aí pessoal é a mesma medida de cima como eu falei ó 80.8 depois de colocar essas duas pessoal pelo outro lado vou colocar mais duas para não por isso dela fechar quando for colocar a massa está no lugar sempre conferindo a largura de cima para ficar toda uma largura só de cima a baixo a mesma medida de novo pessoal é como eu falei aí ó é em cima é a mesma medida de cima do meio embaixo aí ó a mesma medida fica aqui embaixo também tá montado aí ó valeu pessoal pessoal já tá montadazinho aí ó é coloquei já os preguinho aí tá totalmente no esquadro bem legal a mesma medida que tá em cima aí tá no meio e lá embaixo aí ó agora vou só colocar as outras duas do outro lado aí pessoal tá tudo ok aí o quadrozinho aí ó colocar para vocês verem aí ó conferir então é isso aí pessoal ó ó ó ó